O humorista Carlinhos Maia se pronuncia após armar barraco em show. Não vou levar desaforo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal News Primeira Mão. Desde já agradeço cada um de vocês por acompanharem meu trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação. Após usar palavras de baixo calão com suposto fã, Carlinhos Maia se pronuncia e explica o que de fato aconteceu. O digital influencer Carlinhos Maia usou as redes sociais nesta quinta-feira dia 30 de junho para se pronunciar sobre o barraco que protagonizou durante um show da cantora Ludmilla, em Maceió, com direito a xingamentos e ameaças por parte dele. É que um rapaz que estava na plateia tentou chamar a atenção do humorista jogando uma lata de cerveja em mim, assim que percebeu a movimentação. Ele não deixou barato e detonou o fã, dizendo para ele não arremessar o objeto. Após a repercussão do caso, ele se justificou e falou sobre o assunto, pense numa resenha que foi ontem lá no show. Que recepção massa! Que coisa de doido ser bem recebido no lugar em que você mora, inicia ele, mencionando o ocorrido em seguida. Mas aí, no meio dessa galera, tinha um cara que estava jogando garrafa, lata, para querer chamar a atenção. Depois vi que ele estava chamando para tirar foto, contou. Mas ele estava jogando garrafa com água, cerveja. Jogou uma vez tudo bem, jogou outra e não aguentei, esculhambei, falou o marido do influenciador Lucas Guimarães, alertando o perigo de ações como essas. Não pode virar moda, isso machuca. Já era a segunda vez que tinha jogado, eu não sou de levar desaforo para casa. Depois pega no olho, acaba com a diversão da pessoa, assim não dá. Na hora de tirar fotos vamos tirar, mas sem jogar coisas nas pessoas para poder chamar a atenção. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa treta? Deixe nos comentários suas opiniões sobre essa situação desagradável. Um beijão, e até o próximo vídeo, obrigada!